Valeu a pena ter te conhecido Valeu a pena ter te escolhido Ter deixado tudo para trás Pra viver ao teu lado para sempre Valeu a pena deixar tudo por ti, Jesus Valeu a pena ter te conhecido Valeu a pena ter te escolhido Ter deixado tudo para trás Tu me aceitaste do jeito que sou Valeu a pena deixar tudo por ti, Jesus Valeu demais, valeu, valeu demais Tudo bem que tu me fazes Como posso agradecer Valeu demais, valeu, valeu demais Estou sentindo a tua paz Dentro do meu coração Valeu a pena ter te conhecido Valeu a pena ter te escolhido Ter deixado tudo para trás Tu me aceitaste do jeito que sou Valeu a pena deixar tudo por ti, Jesus Valeu demais, valeu, valeu demais Valeu, valeu demais Tudo bem que tu me fazes Como posso agradecer Valeu demais, valeu, valeu demais Estou sentindo a tua paz Valeu demais, valeu, 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 valeu demais Estou sentindo a Tua paz dentro do meu coração Valeu demais Valeu, 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 valeu demais Valeu, 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 valeu demais Valeu demais